Pitadas do Tempero Oferecimento Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Linguiças Copacol Aprovadas por consumidores apaixonados por sabor Olá meu amigão, olá minha amigona Sexta-feira, dia 24 de junho Hoje é comemorado o dia de São João Eu não sou santo, mas já fico faceiro, rapaz Por quê? Porque quando o vô japonês chamava João E o vô, desculpe, o vô brasileiro era João O vô japonês era Paulo, ficou João Paulo E aí, sabe, eu me esqueço que eu não consigo me esquecer Que o meu aniversário é bem próximo, é dia 28 Então, São João sempre tinha bombinha, fogueira Maravilhas, rapaz Alegrias do pensamento Então a gente tem que tentar manter uma lembrança positiva E também procurar viver momentos positivos Mas positivo mesmo é a tilápia Copacol com alecrim e batatas O alecrim já tá aqui, ó Vou deixar meu alecrim aqui do lado Ninguém pega meu alecrim, é pouquinho, mas é o suficiente Gente, rapaz Tenho batatas que eu vou dourar Vou colocar um pouco de azeite e sal E já vou, aliás, já vamos começar a produção das batatas Olha, batata boa é batata, sabe, meio grandinha Eu gosto de cortar batata, sabe Inclusive, sabe aquelas batatas pequenininhas que é pra conserva? Adoro E dizem que na Europa consome muita batata Eu sou apaixonado por batata Sal Vou colocar aqui, ó Nesse refratário Que eu vou assar, tá? Azeite de oliva Chemim E já que eu tô usando essa maravilha Chemim aqui A família Chemim tem um recado pra você Acompanha aí com o maior carinho do mundo Veja aí A tradicional marca Chemim está de cara nova E com muitas novidades Além dos vinagres que você já conhece A Chemim agora lança uma linha completa gourmet Com azeite de oliva E vinagres de sabores e aromas especiais Para dar um toque a mais nas suas receitas E também tem a linha para restaurantes e lanchonetes Experimente essa novidade E surpreenda-se Chemim há 40 anos deixando a sua vida mais saborosa A tradicional marca Chemim está de cara nova E com muitas novidades Além dos vinagres que você já conhece A Chemim agora conta com uma linha gourmet completa Com azeite de oliva e vinagres de sabores e aromas especiais Para dar um toque a mais nas suas receitas Experimente essa novidade E surpreenda-se Chemim há 40 anos deixando a vida mais saborosa Mais sabor da sua vida Chemim E vou levar ao forno para dourar Beleza? Vamos lá, vamos lá Olha, agora nós vamos salgar os nossos filés de tilápia Nem sanguinho eu tenho Olha, a confiança que nós temos na Copacol é muito grande Por quê? Porque há muitos anos nós cozinhamos com esses produtos Esses produtos de extrema qualidade Veja que estava lacradinho, ó Vou usar aqui, ó Olha que delícia Semi congelado, não tem problema nenhum E agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar sal Cuidar para não exagerar no sal Pimenta Hum, ela vai ficar bom, rapaz Pimenta do reino Se você gostar de outra, pode colocar Vou colocar Limão Suco de um limão Por cima Mais ainda Penetrando Praticamente um ceviche Que o limão ajuda a cozinhar E aí Alecrim Alecrim Se você tiver osmarim O que você tiver de in aí Só não seja ruim Sabe? Pode comer E pode colocar Que fica muito bom com o peixe Alecrimzinho Agora, olha só Olha só Vou cortar a manteiga Olha que interessante que é essa produção, ó Vou cortar a manteiga Em pedaços E eu vou colocar por cima Coloco Para assar daí Para derreter essa manteiga Olha que interessante, hein? Olha Vou acomodar Minhas manteigas, ó E vou colocar no forno A batata Nós temos aqui na nossa cozinha experimental Outro forno A batata foi para o outro forno E esse aqui vai ficar aqui, ó Beleza? E vou pré-cozinhar Que daqui a pouco tem o shoyu aqui Eu vou colocar dez minutos no forno Tiro, coloco o shoyu Volta para o forno E vou servir com a batata Simples de tudo Então vamos fazer o seguinte Dez minutos Enquanto isso Vou chamar o intervalo comercial Vamos ver quem é que nos prestigia Eu queria que você prestasse atenção E se puder consumir Pode consumir Porque só tem gente boa Vamos lá Música 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 Música